Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com o meu pai E aí, galerinha, tudo bem? E, bom, hoje eu estou aqui porque hoje é dia dos pais No dia que a gente está gravando Oi! E, galerinha, dá um abraço no seu pai, no seu tio, primo, avô Quem você considera que o seu pai? Na sua mãe, né? Muito bem, filha, porque papai é aquele que te dá amor Te dá carinho Então ele pode ser seu papai, seu vovô, seus tios Né, Duda? Sua mamãe Sua mamãe É, dá um abraço bem apertado, assim, diz o quanto você ama E feliz dia dos pais pra todo mundo Isso mesmo! Como vocês viram no título, hoje é a roleta misteriosa de... Eu já ia falar de slime, mas é de presente do dia dos pais Então vamos parar de enrolação e vamos começar logo com essa roleta, Duda? Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixando o like Se inscrevendo no canal da Duda, caso você não seja inscrito E também não esquece de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então, bora lá! Então, papi, vamos começar? Vamos começar É, só que eu não sei o que tem que fazer Então, aqui temos sete presentes Tá Presentes Hum, já vi que eu não me dei tão bem assim E na roleta tem os números de 1 a 7, são sete presentes Tem Duda Escolhe Tem Eu Escolho Caramba, eu vou ganhar isso tudo de presente, gente Uhum E também tem Perde 1 Tipo, se ele ganhar, se ele tiver 2, ele vai ter que perder 1 Ei, não pare de olhar, papi Então, gente, vamos começar Eu vou já botar a roleta aqui, ó E eu vou filmar pra vocês conseguirem ver daí depois na edição É, essa roletinha aqui Quatro Cinco Presente 5 Presente número 5 Deixa eu ver pra vocês Tá aqui, ó Esse aí, Duda Esse marrom, né? Dá pra vai É meu? Eu que abro? É Sim, você quer? Pode soltar aqui, né? Pode Normal, né? Normal Hum 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 Entrando, o que será? O que será? O que será? O que será? Caramba Isso é legal, hein? Olha isso É um kit Masterchef Agora meu pai vai ser um Masterchef confeiteiro de churrasco Olha, nossa É de churrasco O que que vem aqui dentro? Pode ver, gente? Pode Nossa, eu amei essa foto Olha, gente, que linda Foi na sessão de foto que a gente fez Olha que legal Fizemos uma sessão de foto, gente Verdade Ficou super legal Uhum Olha que maneiro Que lindo Ó Perfeito Agora, papai, você tem que fazer Agora você vai ter que fazer churrasco pra gente Hum 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 Será que o papai é bom churrasqueiro, Duda? Não Ele falou que não Mas ele vai aprender É, gente, acho que com esse kit Ele vai conseguir aprender Vou sim Então é isso Adorei o presente, gente Muito legal Então, vamos embora pro próximo? Vamos pro próximo Vamos, vamos, vamos Deixa eu filmar aqui Peraí Dá pra aumentar um pouquinho o brilho? Ah, é, desculpa Pronto Então, vamos lá girar novamente Que será, que será? Ah, não passa, 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 passa Perdinho Eu acredito Já perdeu esse Já perdeu A gente vai dar ele pra alguém pro tio da Duda, pro avô da Duda pra alguém, porque o papai perdeu é meu, papi você ficou só um minuto com ele só, você pelo menos viu o que tinha aqui dentro não deu nem pra se apegar o presente mas não tem o recupere todos os presentes que perdeu, não? não, não tem recupere o presente já perdeu então vamos pro próximo caraca, gente, gostei disso não mas você pode ganhar presentes muito bons então, gente, papai perdeu um, né, que era o único que ele tinha, coitado nossa, então era melhor pra ter passado a vez então vamos lá já tô meio assustado opa vou ganhar ele de novo, hein tem como ganhar de novo? se cair no quarto, eu venho de volta a ele não, já perdeu, o papai já saiu um três, três, então é esse dá o papai pra ele abrir é, meu papi pode abrir tá, gente, agora o papi vai abrir nossa, tava precisando disso, gente caramba, não posso perder esse não olha que legal nossa, ih, veio com defeito não, papai, é mole tá rasgadinho olha que maneiro, ó ó, que linda, gente tava precisando, hein é tipo a manchadinha do vídeo que a gente fez mandaram bem, cara obrigado, hein valeu, Dudinha obrigado, hein então quer dizer que o pé de a vez eu não posso cair de novo no pé de presente porque já caiu uma vez pode pode cair ué, então se eu cair no três, eu ganho o presente de volta não, porque o presente não tá mais aí, saiu ah, tô achando vamos lá, ai, desculpa, eu rodei sem gravar, desculpa peraí, essa rodada, gente, não, vai, vai, vai filma o finalzinho vamos lá, galerinha perdi o comecinho aqui, porque eu tava emocionado com os presentes mas ó número sete e aí, vocês vão ver só o finalzinho do vídeo lá porque eu fiquei emocionado com o presente e acabei esquecendo de apertar o gravar e eu fui muito emocionada e pá já, já gravei, já comecei então, vamos lá vamos lá e o sete é este aqui só fica animado com esse presente puxa logo, pai, tem que puxar senão dá pra negociar é? é é que esse durex é duro, ó o durex é duro o que é isso, gente? o quê? pega o quê que é? caraca, o que que eu não perdi isso? o quê que é? geleia de pimenta, tem que comer tem que comer, eu não tenho que vestir sim geleia de pimenta, tem uma mulherzinha o que é isso, é que dia dos pais mais esquisito vai ter que comer é uma roleta com sabotagens tem muitas sabotagens nela vai ter que comer caraca, durex mostra aí, que é geleia de pimenta olha, galerinha uma geleia de pimenta que o papai pegou presentão, hein, galerinha que faz é essa? pronto, papai agora você come pra mostrar pra todo mundo que você é um pai forte você ama pimenta ele não suporta pimenta você ama pimenta é só um pouquinho, né? é, não precisa ser muito não apesar que hoje é dia dos pais, né? cadê? mostra aqui nossa, não dá nem pra ver mas tá bom, galerinha a gente tá vendo aqui o que ele tá comendo porque pimenta por mais que seja geleia ela arde gente, desculpa se eu tosse um pouquinho que eu tô resfriada tá bom, foi tem muito, hein? tem, pode ir tipo remédio quando a mãe quer dar remédio e o filho não gosta vamos fazer isso come direto ardeu? quer água? quer água? caraca, bagelé isso arde pra caramba quer água? não 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 então vamos pro próximo ô, coitado tá vermelho Jesus gente, ele tá muito quer fazer dia dos pais não ele tá muito vermelho então vamos vamos pro próximo grava aí pra gente não esquecer de gravar ai meu Deus tô aí da roleta pronto então gente famoso lá papai está vermelho aqui igual uma pimenta mesmo então vamos lá vamos girar e vamos ver o que é ah, não é possível tem Duda Escolhe e tem o número 1 Duda Escolhe olha poxa, já comi ó, ali tem o número 1 aqui tem 6, 2 e 4 mas o Duda sabe quais são os presentes? não eu que botei caraca, filha nem pra você dar umas piadinhas pra ajudar o pai vai Dudinha qual que você escolhe? número 1, 6, 2 ou 4? escolhe o número, filha tá, número 4 4 então abre pai aiê, não pode ficar olhando deixa eu ver se não tem nenhuma pegadinha aqui dentro não tem não vamos ver talvez seria esta blusa aqui tal pai, tal filha tá igualzinho hoje já vou botar vira as costas Duda vira as costas da sua blusa ó gente, é a minha blusa tira o cabelo tem o creme de redentor olha lá vai ser tal pai, tal filha hoje olha que legal depois a gente tira uma foto e coloca ah, muito maneiro eu adorei essa eu amei poxa, que legal e a sua bermuda é parecida com a bermuda dela é, vamos ficar igualzinho vamos tomar um banho ali depois então vamos lá próxima roleta agora eu fiquei animada agora eu fiquei animada mas vai ficar ruim vai ficar ruim então gente, vamos lá pete aí ai aaa 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 uuuh passa a vez ai passa a vez cara não acontece nada não, passou a vez eu não perco o presente pelo menos ai você roda não, passou a vez eu tudo escolho pronto vai Luda escolhe um presente um seis ou dois eu to achando que nesses ai todos eu me dei muito bem não qual que é esse aqui seis seis menos seis caraca gente abre sem ficar olhando pai você fica abrindo rasga 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 o que é que é? uma banena você vai virar um minho como a banena não se gostou é porque ela achou que você ia ter fome durante o desafio ah sim pimenta e banana tira a casca filha eu comi aqui e docinho quem gosta de banana comenta aqui hashtag eu gosto de banana eu também gosto de banana tem que sobrou um e o dois um e o dois um e o dois então vamos lá vamos lá filma a roleta filma a roleta filma a roleta desculpa esquecemos de filmar novamente cinco 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 já saiu e agora como é que a gente faz? tem número um e o número dois a tipo escolhe né? não roda de novo até sair tenta rodar de novo se não sair a gente escolhe então vai tá três dois um e... cinco galerinha como tá todos os números ali tá toda hora saindo o número repetido que já saiu então como eu tô de fora eu vou escolher papai abre o número dois ela tá de fora foi ela que montou os negócios você vai abrir os dois? vai lá abre o número dois bicho tá bom vamo lá ele vai abrir os dois ou só um? ele vai abrir os dois então olha ó esse tá com o... ele parece que não tem nada tem nada a ver tem essa as brigadinhas Essas eram eventos essa é linda essa é de bateria que ela quer mandar essa mensagem pra você Ai, que lindo, gente É meu, cara, não cabe em você, não Ela comprou porque ela quer botar em você Quer botar em mim, essa? Não, ela quer botar pra você ter mensagem, olha E a sua? Que maneiro! E agora eu tô em dúvida qual que eu vou usar hoje Ai, né, tem a sua! Você usa um pouquinho aquela e usa um pouquinho essa, né? E pode guardar uma pra usar na festa da escola da Duda também Ai, né, tem a festa da minha escola Gente, eu não sabia de nada, nenhum presente Até porque o papai tava em São Paulo Preparamos ela e mãe, mãe e eu Caramba, gente, que maneiro E esse é o último presente, o número 1 Eu acho que você vai odiar esse Eu acho que você não vai gostar Eu acho que esse vai ser o presente que você vai menos gostar Mas, ainda bem que ele ficou pro final, né, Duda? Ah, mas é importante Mas é presente, é Então vamos lá, Dudinha Vamos ver qual vai ser a reação do papai E quem vê esse presente Abre Olha só Fecha os olhos, pai Vai Posso abrir? Isso, vai Ih, é muito saco, Jesus Tem mais um Não, fecha os olhos Fecha! Agora ele já viu Ele já sabe Então vai lá Que isso, moleque? Olha isso aqui Calma, moleque O que é esse sim, hein? O que você fala? A gente gasta um dinheiro Meu Deus! A minha mãe Isso aqui foi R$10,00 R$10,50 Toma aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ai, muito obrigado Amei presente, gente Ai, coisa linda Obrigado Gente, olha isso Que linda Ó Seu terceiro uniforme Do Flamengo Nós íamos botar seu nome Mas ficamos com medo Da blusa não dar E você tem que trocar Depois você vai mandar Botar seu nome Não, não troca não Se trocar tem que levar Tá ótimo Então, já é só mandar Botar seu nome agora Na blusa Não, não precisa não Deixar seu nome Enquanto meu pai, gente Usa a blusa do Flamengo Como banula Muito bom, gente Ai, que bom que você gostou Do seu presente Amei o presente, gente Amei a brincadeira A gente fez essa roleta Com muito carinho Pra você Nossa, amei todos os presentes Todos, todos E agora que é dia dos pais Você gosta de chorar Olha o churrasco Aêêêêêêê Uhuuu Vou até Não, não vou fazer O churrasco Eu não sei fazer Mas eu prometo Que vou aprender Então tá Eu quero um churrasco Bem gostoso Amei todos os presentes Menos a pimenta E a pimenta ardeu Mas foi Valeu a pena Valeu o sacrifício Sim E foi uma forma Diferente Você ganhou os presentes Ah, nossa Amei, gente Muito legal Ó Excelente ideia Pra vocês brincar com os seus pais, né? Eu tava ansiosa pra você chegar de São Paulo pra gente gravar esse vídeo. Nossa, olha que lindo, gente. E que legal que o presente oficial ficou por último, né? Porque mesmo na roleta ele não caiu. Mãe, pai. Oi. Sabe quem vestiu primeiro a sua blusa antes de você? Não. Eu. Você vestiu? Eu vesti primeiro que você. Nossa, ficou muito boa. E aí, galera, vocês gostaram do presente? Se vocês torcem pra outro time, não tem problema, né? O importante é a gente se respeitar, né? E todo mundo ficar feliz, torcer pro time que mais gosta, que é importante, né? Sim. É isso. Então, obrigado. Adorei os presentes. Eu tô muito emocionado. Desculpa interromper a sua minhetinha. Muito legal. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu gostei muito. Eu também. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau. Ah, e eu quero um vídeo desse e desse com vários presentes no dia das crianças, hein? Olha, o vídeo que a Duda fez de comprar no presente do dia dos pais foi de 150 reais, que vai estar aqui em cima nas cards. Na verdade, não foi 150 reais. A gente gastou mais um pouco mais, porque só a blusa que o papai ganhou do Flamengo é muito mais cara do que esse valor. Sim, gente. É, o que eu acho também é que aí a equipe do Flamengo, né, os patrocinadores podiam mandar as camisas mas o papai merece tudo que ele ganhou, porque o papai paga muito mico nesse canal. Menos a pimenta, né? É, só a pimenta aqui não. Mas a gente tinha que recompensar o papai de alguma forma porque o papai paga muito mico nesse canal. Então... Adorei que posso continuar pagando mico, hein? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque o meu pai, eu e a mamãe amamos gravar esse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal e tchau, tchau. No meu não, no dela. É que eu tô emocionado. Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para vocês no assistente. Tchau, até os próximos vídeos. Gente, dá um abraço bem gostoso do seu tio, pai, mãe, irmão, avô... Um abraço em todo mundo aí. Feliz Dia dos Pais! Um beijão! Caraca, moleque! Muito bom, gente! Adorei, cara! Muito obrigado! Tchau, 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 tchau!